E voltamos com mais Dragon Age Awakening, Origin Awakening Vamos lá, antes de vazar daqui de Black Marsh, nós temos que fazer a missão dos Dragon Bones Será que a gente dá conta, galera? Será que a gente dá conta de fazer essa merda? Eu acho que a gente dá conta de fazer essa quest dos ossos do dragão, hein? Vamos lá Eu troquei a evocação do Nathaniel, que era um lobinho, por uma aranha A aranha envenena, talvez seja mais legal Simbora Acho que os ossos do dragão ficam pra essa direção aqui, né? Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, inscrição Todo aquele ritual básico de sempre Eu não vou usar essas paradas aqui, herói que aura, sai Tem muita coisa que eu não vou usar mais Acho que eu não vou usar mais Inferno Talvez eu use no dia Vamos lá Primeiro osso 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 e Caramba Cara, será que essa luta é difícil? Eu acho que esse bicho é bem forte, hein? Vamos dar uma olhada aqui Tá todo mundo equipado com as coisas certas Eu não tenho muito o que fazer aqui Acho que é isso Vamos dar aquele save aqui, Awakening Crash Vamos lá, vamos enfrentar o dragãozão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vejo que seu feline companion é muito feliz Ele parece feliz Não é certo, Sr. Pounce-a-lota Não é certo, Sr. Pounce-a-lota O Andres e o Justice estão brigando por causa do gato do cara, né? Meu Deus Olha Eu acho que eu vou desativar isso aqui Esse Air of Insolence Eu vou deixar desativado Eu vou deixar desativado Pro personagem poder utilizar as outras habilidades dele, né? Senão eu simplesmente não consigo jogar Acho que Rally Rally também é uma habilidade que eu não deveria deixar ativado Depois, quando ele tiver ponto pra usar Eu deixo ativado Mas, por enquanto, eu quero aquele tanque normal Vamos lá Deixa eu só ver uma parada aqui Page Burst Carapassa Carapassa é uma parada roubada Que a gente só vai conseguir usar quando ele estiver morrendo Vamos lá Salvar de novo Pra não perder as configurations Vamos lá Maluco Um dragão de raio Beleza Me comeu O bicho me engoliu Já era Caralho O Nathaniel e o Anders morreram Vou dar load Maluco Vamos lá Então Precisamos de uma estratégia Muuuuito Muuuito Muuuito Eficiente aqui Não dá pra deixar ninguém na boca do dragão Na frente Não dá Vamos lá Você vem pra cá Você Vem pra cá Ninguém pode ficar na frente do dragão Anders Pelo amor Do cacete Vai pra lá Não fica na frente do dragão Caralho Ele puxou o Anders Cara É impossível Vai pra lá Ele derrubou a porra do cara Ele simplesmente não me deixa ir O dragão Agora deixa né Cara O Kristoff vai morrer Se a gente não curar Vamos tacar mais cura Opa Maluco Tô com medo de morrer aqui Eita Pera aí Tem que matar essas bolinhas Agora ferrou né Tem que matar todas elas Doido Meu amigo Que dragão Filha da puta É difícil matar esse dragão Vamos colocar uma cura Aqui na barra do cara O Kristoff não tem cura Pra usar Mas acho que eu vou usar Uma poção boa Aqui com ele Ataca aqui Normal Eu uso a minha O outro O outro aqui Tem que usar Poção de cura Nível alto Senão ele vai morrer Vamos lá Morreu Cara Cara o Nathaniel tomou Hit Como é que faz isso aqui velho Vamos reviver ele Como assim doido Como assim doido O cara simplesmente toma um HK Vamos ao Superb Health Potion Se não a gente vai tomar só dano na cara E vai morrer Não vou conseguir bater Porque o dragão vai fazer alguma coisa Olha isso cara Que insano Sai daqui Na Nathaniel vaza daqui Cura o Kristoff Kristoff usa uma poção zona Dá pra enfraquecer? Não dá pra enfraquecer esse dragão Ele é muito forte Anders Pelo amor de Deus Sai daqui Por que que eu tô usando o Petrify Com esse boneco Esse boneco retardado Meu boneco fica usando o Petrify Toda hora É muito estúpido cara Não consigo nem bater Beleza As bolinhas de novo Os braços Tom Tom Heart Estava 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 Viva Estava verk Estava 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 Está Estava Quase que não deu, hein Cara, sumona a aranha, doido Ele não tá sumonando a aranha Deixa eu usar veneno na arma Será que eu tenho que sumonar o lobo? Sumona o lobo, vai A aranha tá no cooldown, pelo que eu tô vendo Maluco, o Kristoff tomou dano ali Não, não tomou não Será que ele vai tomar hit kill? Agora tem que curar o maluco Como é que cura o Kristoff? Ele foi mordido duas vezes seguidas, cara Ele vai morrer agora, não tem o que fazer Cara, que merda, doido É muito foda essa luta Beleza, o dragão tá morrendo, pelo menos De novo, bolinha de choque Vamos lá O Senhor não vai morrer Vá, vá, vá Dewiz É uma missão de desobar vada Vai morrer, desgraçado. Conseguimos... Conseguimos prender aqui o... Conseguimos fazer ele usar a parada em cone. Ele matou o lobo do maluco ali. Tomara que ninguém morra aqui. Acho que o Kristoff vai matar ele com assalto. Vamos lá. Paralizou, doido. Morreu. Meu amigo. Matamos. Maldito dragão, cara. Vou dizer pra vocês que dragão ferrado, cara. Caramba. Cacildes, galera. Eldest? Why? Ah, isso aqui vai fazer algum item. Isso aqui é pra fazer algum item lá na... Na nossa fortaleza, né? Caramba. Que luta foda essa do dragão, mano. Vamos colocar uns pontinhos aqui em destreza pra parar de errar os ataques. Porque o jogo não quer que a gente acerte o ataque. Eu não vou pegar mais nada elétrico. Acho que eu vou só... Vamos só vazar daqui. Acho que eu posso só... Não, não tem como teleportar pra fora. Acabou, mano. Haste pra gerar. Eu devia ter ativado o Haste durante a luta. Eu fiquei tão desesperado em morrer. Eu acho que aquelas bolinhas, se o dragão tivesse recebido elas, ele ia simplesmente se curar inteiro, né? Vamos ver se o Anders recebe um set maneiro. Mágica. Pronto. Esse set pro Anders é perfeito. Restoration. Vou pegar. Pronto. Como ele é healer, vai servir muito mais ele, esse... Esse item. Olha. Mais 100% de Spirit Damage. Cara, isso aqui é muito bom, cara. Earth Bound, Soul Bound. Talvez eu utilize nele. Ahn... A Virulente... Tá dando de quê? Ah, Nature Damage. É Nature. Não vale a pena. Simboeiras. Black Marsh. Finalizado. Agora é o seguinte. Eu posso voltar pra Video Skip. E entregar um monte de coisa. Ou eu posso vir cá pra cima, fazer uma parada, né? Vamos pra Video Skip. Que é tipo o final logo da missão, né? Pra gente poder... Conversar com os personagens. padre. E... MOTHER. EDGE! É Underdoacula. Foabe! Disseram! E... First, it is dead. The grey wardens are gone from the marsh. Wicked, wicked wardens. They killed the first. Killed him. Could not kill the mother's heart. But was it not the mother who wished him dead? Dead? No. No. Peace. I wished him for peace, to find the song again, to hear the sweet call. We are all lost. But the day will come when the silence ends. Hahaha. Inventor. Aaaaaaah! Opa! 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 As caixas estão em todos os lugares. Você pode ver as caixas das cidades. Mas o comandante não vai desligar os soldados para a nossa proteção. Tem momentos graves, comandante. Os comandantes estão ficando desesperados. Talvez você possa dizer algumas palavras. Calma-os. Fique-os ver a razão. Barrel, você não pode cair a revolta. Você está colocando. Só dê-me a ordem. Eu vou conversar com as pessoas. Vou conversar com eles. A fortaleza precisa de proteção. Se ela cair, a cidade cai também. Caramba! Caramba! Isso foi, bem... inspiracional. Não sei como você fez isso. Caramba, estarei. Eu vou estar na caixa. Maluco? O pessoal estava louco. Quando esse corpo de sua... Expire. Quanto tempo faz esse processo? Eu não sei. Você ainda pode andar por aí? Uma vez que você é simplesmente boneco? Então eu acredito, sim. Isso é incrivelmente distúrbante. Ok. Bom saber que o Justice pode continuar andando por aí mesmo em ossos. Que estranho. E aí, doido? Vamos entregar para o Wade o osso que a gente achou para ele fazer a armadura para a gente. Sim, comandor? Ahn... Faz alguma coisa com esse osso antigo? Onde você encontrou isso? Eu poderia fazer uma lâmina. Uma lâmina paralelada. Oh, meu! Oh, meu! Onde está essa lista? Rápido! Rápido! Tem uma história para fazer aqui! Ele vai fazer uma lâmina! Materials for working with a blade. Diamante. Um grande worm blá blá blá. Grande master flame rune. E um ovo de dragão. Onde eu acho um ovo de dragão? Onde eu acho um ovo de dragão? Eu vou ter que procurar. Ahn... Wool petting. Master elitium potion. Pure iron. Blood lotus. Isso aqui eu vou ter que procurar também para fazer item de golem, né? Caramba, Wade. Ele vai fazer uns itens bons para a gente. Quem é essa mulher aqui? Ué! Sim, mano. É a esposa dele. Ahn... Você era a esposa dele? Eu sou a sua esposa. O seu esposo está desaparecido. E eu adoro esse corpo agora. Sua morte será abençoada, eu te assurei. Abençoada? Você desecratou o seu corpo. Como você se amarela? Isso não foi intencional. Descate de mim! Caramba! Esse corpo tem memórias dessa mulher. Aura é sua nome. Eu não sabia que ela ia vir. Caramba, mano. Eu não sabia que ele tinha esposa também. Intentionalmente ou não, eu tenho feito essa mulher um grande deservo. Maluco! Ahn... Aonde poderemos procurar por ela? Eu vou ver o que eu posso fazer. O Darkspawn chamou a nossa atenção. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de procurar ela, eu estaria agradecido. Caramba, mano. O Kristoff encontrou a esposa. Quer dizer, o Justice encontrou a esposa do falecido Kristoff. Rapaz. Vamos dar uma olhada nessa caixa aqui que está me incomodando. A existência dessa caixa aqui está me incomodando. Bom, os itens que eu preciso para fazer aqui a tal da... Da... Do negócio do osso. É um diamante que eu tenho. Um Greater Warmth Palm. Que eu acho que eu posso fazer. Esses palms estão tudo aqui. Mas eu preciso da receita. Greater Nature. Lesser Spirit. Eu preciso do Warmth. Que é o que deixa a gente... É... Como é que se diz? Que deixa a gente... Resistente a fogo, né? Eu tenho que ver qual o NPC que vende a receita para poder fazer. Talvez o Harry venda? Deixa eu ver. Acho que ele não vende nada. Vamos ver aqui. Não, não vende não. Não vende absolutamente nada. Oh, eu vou rebotar. Eu vou rebotar. Eu vou recolocar os pontos do personagem, tá? Isso aqui me permite realocar o manual do foco. Antes do próximo episódio eu já vou ter feito isso, tá? Fiquem ligados aí. Vamos vender umas paradas aqui. Orly Jambow. Tricks the Fire Stomper. Tem umas coisas aqui que eu vou só... O que não tem status é tchau. Ai, meu Deus do céu. O que não tem status é tchau. Meu mouse tá bugado, tá, galera? Quero que vocês saibam disso. Meu mouse, ele é... Bugadaço. E isso é culpa de vocês. Se vocês não... Não comentam nos vídeos. O meu mouse nunca fica bom. Eu nunca tenho grana. Ahn... Vou vender essas coisas aqui. Vou ficar com a maioria delas. Esses explosivos talvez eu use eventualmente. Mas eu nunca uso, então eu acabo vendendo. Uma hora eu vou só vender. Ah, tem um diamante aqui, ó. Tem vários diamantes aqui pra fazer o que eu preciso. Vamos entrar no Keep. Vamos falar com os personagens, né? Cadê o Justice? O quê? Ó quem tá aqui, galera. Olha quem tá aqui, maluco. Loguém. Ahn... There you are. What the fuck? I see you are back amongst the Grey Wardens. Leadership looks good on you, I think. Ahn... Muito obrigado. Eu prefiro essa vida pra ser honesto. Then you are lucky. I came to pay my respects to the new commander of the Grey before I leave for Eldon. Trust everything is going well. Ahn... Olha... Por que que você tá indo embora? Caraca, ele vai pra Orlé, mano. Ele odeia. Ahn... Orlé é o melhor lugar pra você. Vou falar. Caramba, ele me deu itens. Ahn... Você não precisava trazer pessoalmente. Ahn... Ahn... Ele me deu um machado de duas mãos chamado Frenzy. Parece bom. E me deu alguma coisa que pertencia ao Duncan. O machado? Só? Tá bom. Talvez eu equipe no Ogryn, mas a gente já pegou tanta coisa. Ah, olha só esse aqui. Ah, isso aqui pinta o escudo. Peraí. Isso aqui pinta o escudo. Ah lá. Coloca o símbolo do grifo. Que foda, mano. Que legal, que legal, que legal, legal, legal. E some? Some. Puta merda. Já era. Gastei. Gastei, mano. Ficou pintado o escudo. Olha lá. Já era. Vai ficar pintado. Vai ficar pintado. Vamos falar com o Kristoff aqui. Tem um baú aqui, ó. Hum... Você consegue sentir? É, doido. Pode me dizer algo sobre essas digitais? Como se descreve uma sensação? Eu não tenho palavras para isso. O homem que adorou essas coisas era um grande guarda como você, sim? Nós tentamos vencer ele? Hum... Hum... Olha... O Darkspawn que matou ele já tá morto. Não preciso vingar o Kristoff. E ainda tinha mestres que colocaram ele para a tarefa. Eles não estão mortos, provavelmente. É, os mestres e os Darkspawns estão vivos, né? Hum... Você pode vingá-los se quiser. Nós podemos vingá-los. Vingá-lo. Ah lá, consegui uma amizade com ele. Eu gosto do personagem Kristoff. Eu acho ele muito massa. Hum... Seguinte... Aquela parada que a gente precisava fazer... Vamos primeiro ver o Golem's Might. Master Lirium Potion. Wool Padding. Pure Iron. E Blood Lotus. Eu não sei se eu tenho Pure Iron. Mas eu posso fazer uma Master Lirium Potion. Pronto. Agora o resto eu não sei se eu tenho. Deixa eu ver aqui como é que fica a quest. Ah, tá. Wool Padding. Pure Iron. Blood Lotus eu devo ter. Eu devo ter no inventário. Deixa eu ver aqui. Tenho. Tenho Blood Lotus aqui. Agora... Wool Padding. Como é que faz isso? Qual é a profissão que faz isso? Será que é a profissão do Enders? Será que é essa profissão de... Construir as paradas? Ou essa mulher faz? Deixa eu comprar umas poções aqui. Comprar umas poções gostosas aqui. Ahn... Blank Runestone. Não, essa mulher não faz o que eu... Essa mulher não faz o que eu queria. Eu vou comprar o livro de Battlemage. Pra gente poder virar Battlemage, né? Que eu ia comprar. Acho que não tem muita coisa pra se fazer aqui. Vamos... Ó, o Ogren tem diálogo. Vamos ver. Ah, não tem não. Vamos ver o que os NPCs tem pra falar. Acho que o Kristoffe não vai ter diálogo. Porque ele já é um Grey Warden, né? Ahn... Reporta a situação. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Os Darkspawns estão aumentando, né? Ahn... Sabe algo sobre eles atacarem aqui? Meu predecessor, o Capitão Rollins, e muitas das staffs dos senhores... Não... 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 Quantos sobreviveram ao ataque? Ok. Ahn, não tem mais nada pra falar aqui. Vou só pular esses diálogos. Esses diálogos a gente já tinha visto. Ahn... Não... E essa mulher? Ahn... Mais nada, tchau. Vamos fazer uma side mission que ficou faltando. E depois eu vou tá tentando craftar esses itens que o Wade manda a gente fazer. Deixa eu só guardar umas paradas aqui dentro. Ahn... Guarda, 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 guarda. Fica... É... Guarda, guarda. É... Ahn... Guarda, 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 guarda. Guarda. Fox Pendant. Esse é pro Anders, né? Os anéis eu acho que eu vou ficar aqui. Eu não vou sair guardando todos, não. Esse cara aqui vende o quê? Você precisa de algo? Eu queria comprar esse tal Wool Padding. Que esse maluco... Ah, vou comprar uns 10. Desse daqui também. Aqui ó... Comprei o que eu precisava. Comprei o que eu precisava sem precisar craftar, que era o item. Flaming Coat. Ahn... Runa. Bomba de Choque. Tem coisa de herbalismo aqui que eu nem precisava... Comprar. Vamos ver aqui a quest. Greater Warmth... Comprei. É esse mesmo. Beleza. O menos um item agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tá levando o Justice. Sigrun. E o Anders. Faz um tempo que a gente não joga com a lendária Sigrun. Ela falou que ele tem que deixar o gatinho dele sair de vez em quando. Ele falou sair? Com Darkspawn por aí? Cadê o Battlemage que a gente pegou aqui? Ah, eu não usei né? Deixa eu usar aqui o livro de Battlemage que eu comprei. Cadê o livro doido? Ah, eu não aprendi. Merda. Vamos lá. Level up Battlemage. Aprende. Pronto. Cadê as skills de Battlemage? Draining Aura. Cara, isso aqui é muito bom. Head of Winter. Stoico. Depois eu vou pegar tudo isso. Eu vou resetar o boneco. E eu vou pegar tudo isso. Acho que não tem nada pra gente falar com o anão aqui que a gente precise fazer né? Ele precisa de granito. E aí Private? Tem missão pra mim? Não. Vamos fazer a operação de ir lá fora buscar umas paradas. E no meio do caminho eu vou ver se a gente encontra alguma parada das quests pra gente fazer né? Vamos lá. Eita porra daria. Que que esse Scavenger quer comigo? Vai morrer. Eita bola de fogo. Blood Mage. Matar os dois. Morreu, maluco. Que que tem aqui pra pegar? Cajado de Darkspawn. Nossa, tira um. Caixa. Ah, isso aqui são itens que a gente tem que levar né? Salvage Trade Goods. Tem que levar. Isso aqui era suprimentos pro nosso forte. Era pra gente isso aqui. Tempestade virou barco, perdemos as paradas. Agora é melhor do que depois. Tem uma caixa pra cá, vamos ver. Não tem mais nada aqui. Agora é só a gente levar de volta pra casa isso aqui. Aqui foi aonde a personagem lá, a Leliana, pegou a Marjolaine na fuga. Vamos lá. Vamos ver se tem mais quests pra pegar aqui na menina. Agora que a gente terminou. O Justice, ele se... não tem mais nenhuma quest aqui. Bom, vamos tá entregando as quests que tem pra fazer em Amarantine. Amarantine, né? Mainplot, Companions. Talvez a gente tenha que fazer a quest do Kristoff. Ai, ai, ai. O Ogryn poderia falar comigo mais um pouco sobre a mulher dele, né? Seria interessante. Eu tenho que ir pra Wending Mood, fazer coisas do Mercador. Vamos pra Amarantine fazer a quest do Kristoff, que é importante no momento. Procurar a mulher do zumbi. Onde será que a senhora está? Justiça por Kristoff. A mulher tá em Amarantine, deixa eu ver. A esposa de Kristoff, Aura, veio pra videoskip em busca do marido dela. Ela ficou muito chateada depois de saber que o Kristoff tá morto e que tem um espírito no corpo do marido dela. Justiça espera acalmar Aura e visitando ela de novo na casa dela em Amarantine. Vamos procurar ela. Tadinha. Eu não tenho nada a dizer para você. Esse guarda me odeia por algum motivo. Um dia eu vou descobrir. Que que é isso aqui? Agora é melhor do que depois. O que você quer? Uh, os dedos estão se torcendo, muito brilhantes. Que que? Ah, ela quer roubar. Nós podemos comprar tudo o que você quiser. Tadinha, ela era ladra, né? Então ela tem medo de voltar a roubar, coitada. Vamos ver o que que esse cara vende aqui. Talvez ele venda alguma coisa que eu preciso. Pra fazer a... A parada que eu preciso. Snow globe, pure iron. Era isso que eu precisava. Eu precisava disso. Talvez os NPCs da cidade vendam aquilo que eu preciso. Talvez eles vendam as coisas que eu preciso. Golden vase não, né? Manual do Spirit Warrior. Pure iron era uma das coisas que eu precisava. Acho que eles não tem mais nada que eu precise aqui. Esse aqui vende. Vou comprar um lirium aqui pra fazer poção, que é importante. Elf root também. Bloody roots. Elixir. Não tem mais nada aqui. Só uns diamantezão. A espada do avar, maluco. Pera. Ah, não. Isso aqui é da outra missão que a gente tá falando. Vamos falar. Vamos ver o mural aqui. é... Não, a gente eles Davinas... Vamos lá, vai lá. Vamos vir na casa da mulher do Kristoff... Que a gente não sabe onde é, a gente só veio aqui porque aparentemente será que é aqui? Não, não é aqui não. Precisa de uma chave para entrar, inclusive Onde será que a mulher está? Não tem muitos lugares em Amarantini Para a gente ir Você fala de demônios Eu não sou um demônio Não são demônios simplesmente demônios Com personagens uníquas e uníquas Eles foram perversos por seus desejos Mas o que eles querem de demônios? Talvez eles desejam o mesmo que eu Silêncio! Que ignorância! Será que a gente acha a mulher do cara aqui? Na cidade? O que eu posso comprar para você, amigo? Ele precisa dos itens dele Para lembrar da vida dele Provavelmente Eu vou ter que usar Os itens dele Para ele se lembrar Da vida passada dele Muito provavelmente Manual do... Olha, build de River Mas eu não estou nem aí Vamos vir aqui no quarto Para ver se ele se lembra de alguma coisa Essa mulher aqui Caramba, doido O Kristoff tem diálogos únicos com as pessoas Isso é legal pra caramba Isso é muito legal de fazer Isso aqui está aberto? Não Será que ele se lembra da... Ah, eu não abri o baú, né? Eu preciso do Nathaniel Para abrir o baú Preciso do Nathaniel Para abrir os Chestes daqui Do local Deixa eu usar no Kristoff Os presentes dele Para a gente ver as memórias Do Kristoff, né? Kristoff... Olha lá Isso aqui é dele Eu não sei muito como Te agradecer Lirion, the voice of the maker Acho que tem... Eu não sei se eu deveria Usar isso nele Talvez... Kristoff's... Ah, as memórias dele Eu não sei muito como Talvez... Olha lá Codex updated Ah, eu tenho que dar as coisas Para ele Para ele se lembrar Da vida dele Então vamos lá Está escrito no... Na parada ali Eu acho que ele usa esse... Versus of Dreams também Na real Vamos salvar antes Porque o... O Dragon Age A gente pode perder os presentes, né? Então é melhor dar aquele save maroto antes Acho que Lirion Ring é para ele Porque ele parece um Templário Sei lá E ele está morto, né? Olha o louco Pode ficar É um presente Legal Ele gosta de Lirion Ok Ok, Kristoff Ele ganhou um anel novo Ele ganhou um anel novo E ele gosta de Lirion Olha isso Lirion Ring Caralho Deixa eu ver se tem mais Sobre a quest da mulher Vamos dar mais presente De Lirion para ele Ele parece gostar Tem um livro aqui Lirion The Voice of the Maker Ah lá, sete E Versus of the Dream Isso aqui é... Parece que é de... É do Fade Essa parada Acho que eu não vou mandar mais presente Para ele não Já deu o suficiente Vamos descer Ver se a gente encontra A mulher dele Eita Os órfãos do Blight De novo As crianças Do Moonshine Os sermões de Justine O que que os órfãos do Blight Precisam? Ah, eu tenho que ver O sermão da mulher Peraí O Moonshine do Hubert Como assim? Eu tenho que pegar O Moonshine De um bêbado Tá bom Vamos sair daqui A gente tem que abrir O baú do Kristoff ali Se a gente pegar O Nathaniel Vamos trocar Pro Nathaniel aqui Sai Sai você Vamos entrar aqui A gente tinha que ter feito isso Há muito tempo Só que eu tava preso Na história, né Primeiro vamos abrir o baú daqui Deve ter algo do Kristoff Lá dentro Leather Leather Couro Tem aqui também, né Leather Couro E tem aqui O baú Olha Uma carta da aura Da esposa dele Querido Kristoff Minha irmã E o bebê dela Estão bem Eu devo sair de Jader Assim que eles estiverem bem Me esperem Videoskeep Em um mês Ferelden É fria E úmida Então Mantenha suas meias Secas Antes de Colocá-las Eu sei como é Com homens Vocês matam Milhares de Darkspawns Mas quando é pra limpar as roupas E secar as meias Vocês não fazem nada Caramba, mano Tadinha da mulher dele Ela gostava tanto dele E agora? Como é que fica a coete do Kristoff De achar A casa dele Vamos ter que achar a casa dela com ele Vamos primeiro descer aqui no negócio Pra pegar os baús que estão aqui Um arco ruim Eu pensei que fossem ter coisas boas aqui Minha imaginação do esconderijo dos bandidos falhou Bom, temos que achar a mulher Bom, as casas As casas em Amarantini Elas estão tipo Não tem muita gente, né Então eu acredito que seja dentro da cidade Que ela viva E ela deve estar Provavelmente Ela deve estar vivendo pra cá A gente tem que falar com a mulher aqui, né Da Chantry também Pegar uma parada com ela Ouviu o sermão dela lá dentro, né Mais um Diálogo com a estátua Nossa, a imagem ficou ruim Eu acredito que ele existe Caramba, então os espíritos copiam a gente? Eu tô surpreso deles pensarem sobre isso Esse mundo muda É, o mundo muda toda hora Não só fisicamente Caramba, mano, gostei Então os espíritos também, depois de mortos Pensam no criador Caralho, Dragon Age Bom Temos que ouvir os sermões Onde fica a casa do maldito do Kristoff? Será que quando a gente voltar pra Pra lá, pra Ah, a mulher dele tá aqui Aura Aura, please Do not be alarmed I do not wish To frighten you 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 are the In my husband's body I am a spirit of justice I meant your husband No harm I would ease your distress Had I the power I knew When he left That this could happen He told me His father died A Grey Warden, too Tell me Is there anything I can do for you Tell me And I will do it Tadinha Fez a coisa certa, Kristoff É claro Caramba Gostei demais da quest do Kristoff É, conseguimos acalmar o coração Justice visita a Aura de novo Prometendo a ela vingar a morte do seu marido Esse pacto deu a ambos uma grande paz É, mano Conseguimos Ele ganhou uma skill nova Ah, plot, né Coisa do HP Completando Vamos ouvir o sermão do padre aqui Esse episódio tá tão religioso Eu roubei o sermão do que? What the fuck? Ah, você encontrou os sermões de Justine II na Chantry Deixe para as crianças órfãs Ah, tá Eu pensei que a gente fosse ter que achar a casa da mulher Mas a gente só bastou achar ela aqui na igreja, né? Vamos deixar lá na igrejinha Beleza, vamos entregar aqui Aê Uai O pessoal não gostou um pouco O pessoal não curtiu muito eu ter feito essa missão aqui, não Pera, eles precisam de quê? Eles precisam de... Eles precisam de uma bebida muito boa daqui Pra poder... É claro que não são crianças, né, galera? São... são... Adultos comprando bebida, né? Tipo... Eu preciso da... da garrafa mais... Da bebida mais forte daqui pra eles Antiva Brandy Pronto Vamos lá, toma aí Alá Doei, bebida e dinheiro É uns caras enganando todo mundo, né? Moonshine Tem que pegar o Moonshine da gangue de alguém Por que não pensamos disso antes? Vamos lá Caramba O Nathaniel perguntou se o cara não quer trocar de corpo Vamos lá Tem um tal de Rupert aqui que a gente tem que pegar as paradas Ah, tem uma casa aqui que eu não entrei, né? Uma coisa interessante, galera, que eu tava vendo Eu... Preciso... Provavelmente achar um NPC que eu vendi O Wool Padding Que é o item que eu preciso pra fazer o negócio Que era um item de NPC Eu provavelmente vendi lá na Fortaleza Ih, é o cara aqui, mano É o cara que faz os Moonshine, bebida E aí, doido? Ih, vou ter que matar Caralho, morreu já? Tudo fabricante de bebida, doido Dragon Peace Mijo do Dragão Eu vou dar pro Ogren essa bebida Pronto Vamos entregar pras crianças órfãs A bebida Ai, caralho Bom, é isso, mano Eu vou tá entregando aqui as coisas pras crianças órfãs Ahn Mais quest, vamos lá Ahn Elas precisam de livros Putz, eles querem Vamos lá Eles querem mais ervas Da cama da mulher lá da igreja Eu vou lá buscar, vamos lá Última quest desses merdinhas aqui Onde é que tá esse negócio, hein Tá na cama da reverenda Ela tá puta Ela tá reclamando que pegaram o livro dela Uai, que estranho Era pra tá aqui, não era? Tem que colocar as ervas na cama dela Como é que faz Tá no meu inventário isso? É algum item? Que estranho Eu tinha clicado pra Pra pegar É algum item pra usar, mano? Era pra tá dando pra usar aqui Seja lá o que for Essa é a cama da velha Ou não é a cama da velha Ou não é aqui que tem que vir Eu acho que é lá na taverna A velha não mora aqui Deixa eu ver Não é aqui também Aqui, mano As ervas aqui Eu não tinha visto Eu sou burro Tinha que entrar e sair Do mapa Pra poder Spawnar Ah lá, pegou até quest nova The Scavenger Hunt Um presente pra Melissa Tava bugado Eu não tinha descoberto Quest nova Porque Vamos lá Agora sim, vamos lá Meu, ninguém gostou Bom Eu vou encerrar por aqui, galera Eu vou encerrar por aqui E a gente vai tá fazendo As outras quests As outras side missions aqui E tudo mais E a do Ogryn E a do Ogryn No vídeo que vem E vamos tá fazendo Esses itens aqui Esse negócio de ovo do dragão Provavelmente eu vou ter que pegar Em outro lugar Mas Essa daqui Do Golem Acho que já dá pra fazer Vamos precisar desse Woopadding Eu vou precisar achar Onde eu vendi Esse negócio Bom Até o próximo episódio Fui